o contentamento e a esperança mais tarde o mestre inicia o seu apostolado numa festa nupcial, no casamento assinalando os júbilos da família como que percebendo limitação e estreiteza em qualquer templo de pedra para a sua palavra no mundo o senhor principia as suas pregações a beira do lago em pleno santuário da natureza flores e pássaros luz e perfume representam a moldura de sua doutrinação multidões ouve-lhe a voz balsamizante doentes aleijados tocam-se de infinitas consolações pobres e aflitos entreveem novos horizontes no futuro mulheres e crianças acompanham-no alegremente o sermão da montanha é o hino das bem-aventuranças suprimindo a aflição e o desespero por onde passa o divino amigo estabelece-se o contentamento contagiante em pleno campo multiplica-se o pão destinal das famintas o tratamento dispensado pelo mestre aos sofredores considerados inúteis ou desprezíveis cria novos padrões de confiança no mundo desdobra-se o apostolado da boa nova no clima da alegria perfeita cada criatura que registra as notas consoladoras do evangelho começa a contemplar o mundo e a vida através de prisma através de uma visão diferente surge-lhe a terra por bendita escola de preparação espiritual com serviço santificante para todos cada enfermo que se refaz para a saúde é veículo de bom ânimo para a comunidade inteira cada sofredor que se reconforta constitui edificação moral para a turba imensa Madalena que se engrandece no amor é a beleza que renasce eterna e Lázaro que se ergue do sepulcro é a vida triunfante que ressurge mortal e ainda do suor sangrento das lágrimas da cruz o Senhor faz que flua o manancial da vida vitoriosa para o mundo inteiro com o sol da ressurreição a irradiar-se para a humanidade sustentando o crescimento espiritual na direção do século sem fim Emmanuel Francisco Canto Xavier do livro Roteiro e também Antologia Mediúnica do Natal da editora da Federação Espírita Brasileira bom meus amigos depois então essa mensagem não é? em que Emmanuel nos fala sobre alegria que o Evangelho nos proporciona como é que a gente pode então encontrar mais alegria neste mundo muitas pessoas nos dizem e virou como assim um jargão popular que praticamente ninguém contesta muita gente me fala Nazareno o importante é ser feliz nós não nos opomos a sua opinião só que o Espiritismo vai mais além ele nos esclarece o porquê do sofrimento na terra o porquê das nossas dificuldades e porquê que é tão difícil encontrar esta felicidade quando Allan Kardec em sua obra trazida pelos Espíritos superiores nos explica que a terra é um mundo de provas ou seja um mundo de testes é um mundo de avaliações e é também um mundo de expiações quem sabe o que significa expiação? hã? eu não esqueça o seu ano que o Marcos vai recolher com o Marcos é muito bem muito bem não é? ali o o filho do do Paulo e da Jane já participando ele falou o seguinte que expiação é bem fácil de explicar se você planta o bem você colhe o bem mas se você planta o mal você irá colher o mal a resposta está muito boa quem mais quer nos ajudar o que é expiação? vocês falam tanto de expiação em provas o que é expiação? um de cada vez levanta a mão assim para a gente fazer uma uma sequência está todo mundo ansioso para falar não é? não é? não é? ela está dizendo aqui que a expiação seria quando surgem as provas como doenças não é? diversas dificuldades e a gente não aceita então seria realmente a gente está falando do do bem e mal sofrer o evangelho também fala sobre isso não é? existe o bem sofrer e existe aquele mal sofrer que é quando a gente se coloca na posição de lamentação de murmúrio de revolta não é? quando a gente não consegue muito bem compreender e é verdade também mas se a gente for ao dicionário eu tive o cuidado de ir ao dicionário o AIS não é? ele vai dizer que expiação significa cumprimento de pena como se a gente estivesse num presídio numa prisão cumprindo uma sentença significa também purificação ou depuração que seria talvez mais adequado não é? para o nosso estudo mas vejam que alguns espíritos comparam a terra a um presídio no capítulo não é que fala das mortes prematuras não é? de pessoas amadas eles vão nos dizer que a gente deveria ficar feliz por aquele ente querido que retorna mais cedo para o mundo espiritual porque ele não precisava ficar sofrendo tanto tempo aqui na prisão no livro O Céu e o Inferno também de Allan Kardec alguns espíritos não é? nós vamos ter informação de que comparam a terra a uma espécie de purgatório a terra seria uma espécie de purgatório já então é bom que a gente não precisa nem ficar com medo de ir para o purgatório a gente já está nele então já não nos assusta tanto a ideia a gente pode até falar se sobrar tempo ao final a gente fala sobre medo de umbral quem tiver medo de ir para o umbral que é como se fosse a visão espírita porque no espiritismo não existe inferno penas eternas não é? existe sim locais de purificação de depuração mas nunca eternos que os espíritos chamam de umbral não é? e alguns estão tão apavorados que já falam que não é só umbral que é dois braus três braus não é? já acham que vão para o quarto braus não é só para o umbral já está aumentando a coisa lá não é? que eu não sei se faz sentido mas a gente vai então aquele que perseverar até o fim aquele que aguentar a palestra até o fim não é? a gente vai tentar tirar o medo de ir para o umbral está certo? então vejam que eles fazem essas comparações em outros momentos também quando Kardec fala da categoria dos mundos fala dos mundos primitivos fala do passo seguinte o mundo de expiação e provas aí depois é que diz que esse mundo mais avançado ele se torna um mundo de regeneração quando o bem se equilibra com o mal porque no mundo de expiação como o nosso o mal ele ainda se sobrepõe ao bem nós somos ainda mais maus do que bons não é? temos uma capazinha de bonzinho não é? o pessoal olha assim nossa aquele rapaz não é? cearense de fala mansa não é? simpático não está nem se incomodando com o calor o pessoal é do Ceará vocês estão achando que está incomodado com o calor? são do Ceará estão me sentindo em casa aquela recepção calorosa e tal não é? então leve ao Nazareno um mês para a casa de vocês para vocês verem vocês mandam de volta para Brasília onde a gente mora hoje com passagem com tudo pago porque é muito difícil conviver e cada um de nós tem muitas dificuldades ainda estamos ainda sobre a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual nesse estágio como está lá na questão 742 de O Livro dos Espíritos quando Kardec pergunta por que da guerra? eles falam justamente isso então o primeiro passo é que o Espiritismo nos explica que a Terra é um mundo diferente ela está se tornando um mundo de regeneração mas ainda não é e o mundo de regeneração também não é grande coisa ele é um mundo transitório é uma passagem para uma outra categoria que é o de mundo feliz onde o bem aí sim ele já é superior ao mal para só depois a gente avançar para uma categoria mais elevada classificada por Allan Kardec como mundos divinos ou mundos celestiais onde só existe o bem só existe o amor só existe a paz habitação dos espíritos puros que anham nós na cultura das outras religiões chamamos de anjos mas que sabemos então que Deus não cria privilégios ele nos cria simples e sem conhecimento todos nós e vamos com os milhares milhões de anos até chegar a condição de espíritos puros não é dos chamados anjos então existe essa determinação também todos nós seremos anjos todos nós chegaremos a condição de espíritos puros mais cedo ou mais tarde mas todos chegaremos porque somos todos filhos de um pai perfeito soberanamente justo e bom que o Espiritismo nos apresenta então nós somos divinos sim a nossa natureza é divina nós somos filhos de Deus como está lá no Salmo 82 que vai nos dizer vós sois deuses e filhos do Altíssimo todos vós todos então a gente sabe dessa destinação mas compreende então que estamos no mundo e numa condição de evolução ainda que não permite essa felicidade plena então quando Allan Kardec pergunta na questão 920 seguinte de O Livro dos Espíritos se é possível o homem ser feliz aqui na terra se encontraremos a felicidade perfeita absoluta aqui os espíritos em que nome? porque a terra é um mundo ainda de expiação e provas que o homem é quase sempre o artífice o responsável o criador pela sua própria felicidade ou sua própria desdita e que cabe a ele ser tão feliz quanto comporta a sua existência grosseira então a gente deve e vamos buscar ser felizes mas com essa consciência que nesse estágio de evolução e ainda acrisolados num corpo físico com todas as suas limitações enfermidades dificuldades nós não podemos encontrar a felicidade absoluta bom então se a terra é um purgatório Nazareth purgatório é verdade? é porque é o purgatório não é? de Deus a gente não acredita porque a gente está acostumado com as prisões não é? aqui do Brasil que são lamentáveis são verdadeiras universidades do crime infelizmente a pessoa sai de lá pior do que quando chegou quando a gente vê então não é? este planeta com o sol maravilhoso não é? com esse céu estrelado quando vemos as rosas as flores os passarinhos quando vemos os sorrisos das crianças o carinho e o aconchego das mães a gente não acredita que aqui é um presídio não é? não parece se realmente porque tem tanta coisa bonita mas ao mesmo lado ainda tem tanto sofrimento todos nós por melhor de vida não é? de saúde de juventude de recursos financeiros de inteligência enfim passaremos algum dia por momentos de grandes dificuldades como Jesus já nos advertia meu reino não é deste mundo no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo então ele já nos fala que nós não somos daqui diz que vai nos aguardar porque nós nos reuniríamos novamente com ele na condição de espíritos puros não é? então a gente vai compreendendo então este ponto é fundamental agora já que a gente veio aqui para a prisão já que a gente veio aqui para essa escola porque a terra também não é só a prisão ela é escola sobretudo ela é oficina de trabalho é até oficina diz nos bezerra de Menezes que nós viemos para a terra para sermos consertados então a gente veio aqui para dar uma arrumada na lanternagem não é? na parte elétrica não é? no carburador não existe mais carburador não é? isso é coisa de antigamente do meu tempo não é? de carburador agora a injeção eletrônica não é? então nós estamos aqui também para sermos consertados aqui é também um templo certamente mas é também um manicômio há pessoas internadas em hospitais psiquiátrios há pessoas internadas em corpos com limitações físicas mentais psicológicas então vemos que de fato a informação dos espíritos não é? nos ajuda a compreender um pouco mais mas precisamos escutar não é? o som o chamado olha vocês vieram aqui para a terra acordem o que vocês vieram fazer no planeta? quem sabe para que nós estamos aqui na terra? para que nós estamos aqui na terra pessoal? para sofrer? o que vocês acham? para evoluir o que mais? aprender para nos lapidarmos lapidar as nossas imperfeições não leva ponto negativo se errar não sermos mais fraternos sermos mais fraternos houver fraternidade fazer o bem não é? e foi engraçado que quando eu comecei a frequentar uma casa espírita eu era espírita só de gabinete estava até conversando com a Jane foi bom Jane porque eu pude ler a obra de Kardec não é? pelo menos as obras básicas eu li todas e quando eu cheguei na casa espírita eu era espírita de gabinete então eu ficava lá só lendo não frequentava a casa espírita não ajudava ninguém não batia um prego na barra de sabão não é? aí um dia já vendo falar tanto de caridade da importância do trabalho no bem enfim eu não aguentando mais eu fui procurar não é? a Federação Espírita do Estado do Ceará depois uma outra casa também onde nós nos engajamos ficando ficamos auxiliando não é? em duas casas e um monitor do grupo de estudo do Evangelho que nós participamos ele perguntou Nazareno você sabe porque está aqui na terra? e aí eu não é? enchi o peito vaidoso como ainda sou e disse nós estamos aqui para nos auto aperfeiçoarmos executando a vontade de Deus do qual somos ministros nós estamos aqui reencarnados em missões nós estamos aqui ainda sofrendo porque aqui é um mundo de provas e expiações mas que em breve passará para a condição de um mundo de regeneração onde não haverá quase sofrimento nós estamos aqui nós estamos aqui resgatando débitos do passado porque em outras vidas nós nos equivocamos enfim falei, falei e achei que estava abafando ele disse meu filho não é nada disso ele disse mas como? se o que eu falei estão nos livros de Allan Kardec ele disse olha tudo isso que você falou está correto mas tudo isso só é necessário porque nós não cumprimos o objetivo principal da nossa existência e qual o objetivo principal da nossa existência ele me perguntou quem foi a maior autoridade espiritual a pisar no solo da terra Jesus e qual foi o mandamento que ele nos deixou que contém todas as escrituras todos os profetas todas as profecias estão reunidas nesses dois mandamentos que são em verdade um só amar a Deus sobre todas as coisas de toda a tua alma de todo o teu entendimento de todo o teu espírito e amar ao próximo como a si mesmo então meu filho nós estamos aqui para aprendermos a amar nós só estamos sofrendo porque não aprendemos a amar ainda nós só estamos resgatando os débitos do passado porque no passado nós não amamos como deveríamos ter amado e só amando vamos evoluir porque já temos muito desenvolvimento intelectual mas pouco desenvolvimento moral então a gente já tem muita inteligência mas falta a outra asa a asa do amor então a sabedoria e o amor para que a gente possa passar o sabor então nós estamos aqui para aprendermos amar foi isso que Jesus nos deixou mas vejo que vocês responderam certo lá em o livro dos espíritos na questão 558 pedi para o Ivan mostrar aqui Allan Kardec que não era um mero secretário mas era verdadeiramente um membro daquela grande falange do espírito da verdade ele na pergunta ele já começa a responder os espíritos apenas complemento a gente fez aqui um resumo 558 de livro dos espíritos a missão dos espíritos é se auto aperfeiçoarem nós sublinhamos auto ou seja aperfeiçoarmos a nós mesmos e não os outros concorrendo para a harmonia do universo executando o que? a vontade de Deus e não a nossa a vontade de Deus do qual são ministros então veja que coisa que resposta interessante não é? nós seremos um dia ministros de Deus na condição de espíritos superiores hoje a gente é um trabalhadorzinho simples um operáriozinho ainda pouco capacitado qualificado mas a gente vai chegar a essa condição também então a nossa missão é nos aperfeiçoarmos o problema é que a gente quer mudar os outros e não a nós mesmos esse é que é o problema então as mulheres as moças quando casam com a gente com os rapazes elas dizem assim não eu vou casar com ele mas eu vou colocar ele nos trilhos vou botar esse cabra nos eixos né? e ela quando elas casam com a gente para infelicidade delas o que acontece nós os homens não mudamos nós homens ao contrário quando casamos com as moças queremos que elas nunca mudem e elas mudam é uma coisa horrorosa ninguém fica satisfeito né? então vejam como a gente sofre quantas vezes querendo mudar o filho querendo que o filho fosse um Eurípides Barçanufo né? o marido a gente queria que fosse um Bezerra de Menezes médico ilustre o médico dos pobres colocaram nesse título por gracejo como crítica ele foi dizer em público que esta foi a honraria mais elevada que ele já recebeu ser chamado de um médico dos pobres então a gente quer que o nosso marido seja um Bezerra de Menezes que a mulher seja Meimei né? Lívia lá do romance se há dois mil anos de Emmanuel enfim aí não dá certo né? se a gente veio aqui para ser consertado se a gente veio para um mundo que é considerado não é? uma espécie de purgatório uma espécie de reformatório enfim a gente tinha que pensar bom se a terra é um mundo de expiação e provas como é que serão os relacionamentos os casamentos aqui na terra? casamentos de expiação casamentos de provas não é verdade? não casamento feliz casamento feliz é para os mundos felizes concordam? é difícil mas o problema é como a gente se coloca a gente se coloca na posição de vítima muitas vezes porque a caridade começa dentro de casa não é? então em vez da gente olhar para o marido aquele marido complicado e tal chato insuportável não é ficar se colocando de vítima lamentando ah meu Deus eu sou infeliz por causa desse homem por causa dessa sogra por causa dessa nora não é? eu não entendi porque vocês sorriram quando eu falei da sogra a minha sogra é maravilhosa é verdade é verdade e a sogra da minha esposa então não é? a sogra da minha esposa é minha mãe essa que é fantástica veja não é nada contra as sogras nem contra as noras mas aí o problema é que a gente fica colocando sempre no outro transferindo que a psicologia hoje fala e que Jesus há dois mil anos já nos ensinava nos esclarecia então a gente chega no outro coloca o problema no outro enxerga o cisco não é o argueiro no olho do vizinho não enxergamos atrás então como é que o espírita faz? o espírita consciente que está reencarnando no mundo de expiação em provas que só tem gente ainda aqui em regra não é pouco evoluída a gente diz o seguinte não a gente faz como Alcione lá do livro Renúncia do romance é o espírito de alta envergadura da constelação de sírios e ela pede para reencarnar aqui na terra para ajudar um rapaz um homem que não valia nada meus amigos então a gente tem que fazer que nem Alcione bom não eu vim aqui em missão eu vim aqui em missão para ajudar esse pobre coitado do meu marido porque espírita não tem problema espírita não tem problemas pessoal espírita tem desafios evolutivos que é muito mais chique então a gente olha eu estou com desafio evolutivo lá em casa e são mesmo são essas provas são esses instrumentos que a divindade permite porque nós mesmos atraímos as experiências as provas de que mais necessitamos para evoluir para que a gente possa então com esse desafio crescer cada vez mais então com esse essa primeira visão a gente bom se estamos aqui na terra então nesse processo de auto aperfeiçoamento o que a gente pode fazer bom e a gente vai ter uma série de propostas que a doutrina espírita nos orienta começando com o autoconhecimento na questão 919 de O Livro dos Espíritos Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz para o homem melhorar-se nesta vida de resistir aos maus arrastamentos às más influências e os espíritos respondem o filósofo da vossa antiguidade já vôlo disse conhece-te a ti mesmo então a gente vai se conhecer porque para fazer o trabalho no bem para que esse trabalho seja uma fonte de alegria a gente precisa se conhecer por que que eu estou fazendo caridade porque às vezes a gente não sabe e o nosso querido expositor André Luiz Peixinho atual presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia ele esteve em Fortaleza certa vez num congresso e disse pessoal nós fizemos uma pesquisa lá em Salvador nós chamamos 40 voluntários que faziam trabalho social e nós perguntamos por que que você faz caridade e eles deram essa resposta que a gente já está habituado que fora da caridade não há salvação que nós temos que amar ao próximo como nós mesmos enfim do altruísmo mas ele que é um filósofo ele é médico também ele queria investigar queria saber mais mas por que outros motivos vocês estão fazendo caridade dos 40 25 confessaram que estavam fazendo caridade com medo de ir para o umbral a gente vai perder o medo hoje você não não me deixe esquecer quando eu falo isso sempre me esqueço mas vocês lembrem dos outros 15 que sobraram 25 faziam com medo de ir para regiões menos felizes no mundo espiritual sempre transitórias dos outros 15 14 disseram peixinho era o nome dele eu confesso a você que eu faço caridade também é para ganhar bônus hora para chegar no mundo espiritual numa boa condição porque lemos no livro nosso lar não é? narrado por André Luiz pela psicografia de Chico Xavier que naquela colônia na década de 40 não é? o livro é de 39 não é? é década de 40 nesta colônia espiritual havia um sistema muito parecido muito justo de acordo com os ensinamentos de Jesus porque Jesus nos fala a cada um conforme as suas obras não é isso? então lá em nosso lar eles instituíram o seguinte olha para cada hora de trabalho no bem você ganha então um bônus então ficou bônus hora é como se fosse um salário mas tanto faz você trabalhar por exemplo na faxina com você ser como o doutor Henrique de Luna o cirurgião chefe do departamento onde André Luiz é atendido nessa colônia pelo enfermeiro Lízias então lá tanto faz você trabalhar uma hora na faxina como uma hora como cirurgião chefe o que vale é um bônus hora então já estavam aqui trabalhando na terra para chegar lá numa boa condição numa boa situação espiritual nada contra não é um problema e um deles que era mais jovem disse peixinho eu vou confessar para você eu faço caridade também porque eu adoro sair com meus amigos à noite e a gente vai para os barzinhos e eu falo você sabe você não sabe onde é que eu estive este fim de semana hoje nós subimos na favela tal fomos ao morro tal distribuímos tantas cestas básicas eu faço caridade é também para contar vantagem então vejam aqui dos 40 trabalhadores do bem nenhum deles estava fazendo caridade pelo seu principal motivo que seria o amor ao próximo o altruísmo a abnegação que quando a gente vai analisar as virtudes está lá também o livro dos espíritos como classificar quais as virtudes superiores os espíritos falam que são aquelas virtudes que brotam da abnegação não é do desinteresse pessoal quando a gente faz sem interesse algum e todos lá os três grupos estavam fazendo com interesse não é verdade Nazareno e agora eu vou então quer dizer que é para a gente parar o trabalho social assistência às famílias carentes enfim aos enfermos às crianças aos idosos aos nossos irmãos rancenianos portadores de HIV enfim não meus amigos eu não disse isso o espírito humano vai nos dizer por Chico Xavier que nós deveríamos fazer o bem nós deveríamos fazer tudo por amor mas que enquanto a gente não aprendeu fazer por amor que façamos-lo pelo dever porque é nossa obrigação ajudar os nossos irmãos porque o Espiritismo também nos retoma essa fala de Jesus que não é bem compreendida por nós quando ele ensina os apóstolos como orar ele não vai falar somente de redutos de privilégios de romanos de judeus samaritanos não ele vai iniciar a oração dominical com pai nosso que estás nos céus é pai de todos é nosso pai não é só meu pai não de você ele é padrasto não é nosso pai ora se somos todos filhos se todos somos então somos irmãos porque que eu tenho mais direito que aquele outro que padece a fome que padece no frio na guerra no orfanato na orfandade somos melhores que os nossos irmãos não então começamos também a compreender várias lições que nos fazem refletir porque nos fala o sermão profético o livro apocalipse tem uma citação muito interessante ele vai nos dizer que no final dos tempos ou seja no final do ciclo de uma era não é final do mundo o mundo não vai ser destruído não é completamente não é apenas final de uma era quando a gente vai deixar de habitar um mundo de expiação e provas vamos estar numa condição de um mundo de regeneração então é o final de uma era de um ciclo final do tempo ou dos tempos muitos estarão distraídos Nazareno o que é distraído? é a pessoa que é estabanada que derruba o copo não é? não distraído distraído não é isso distraído é quem não está ocupado obrigado com as coisas verdadeiramente importantes então hoje a gente tem tantas distrações não é verdade? hoje além do trabalho a gente tem não é? os jornais os noticiários que repetem as tragédias de manhã de tarde e à noite nada contra a gente estar informado as novelas não é? eu estava ali conversando com os amigos olha não vai dar ninguém na palestra todo mundo vai querer saber o final da novela lá do Félix estava até já tranquilo assim não olha se der 20 pessoas já está bom de bom tamanho mas a gente está distraído com as novelas a gente está distraído não é? com as festas com excessos de toda a ordem de comida não é? ah não eu tenho que dar atenção à família mas às vezes não é atenção à família a gente vai lá por causa da farda comida que vai fazer um churrasco vai fazer aquilo não é? excesso de bebidas com as extrações do sexo de tantos prazeres que não há nada contra isso mas Jesus nos convida buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça e tudo mais nos será acrescentado e a gente está buscando tudo primeiro não é? o dinheiro cuidar dos filhos as preocupações as fofocas enfim as várias extrações do mundo as televisões os filmes as TVs por assinatura e a pessoa fica lá o controle remoto não sai de frente da TV está lá gente quantos de nós viciados lá no computador na internet no facebook não é? é uma coisa eu tenho página no facebook é palestrante moderna como a gente não tem muito espaço na mídia a rigor a gente quase não tem espaço na mídia a gente tem que usar internet tem que usar youtube tem que usar facebook tem que usar para ajudar na divulgação da doutrina mas eu não consigo responder aos amigos como eu gostaria quantas pessoas escrevem e me falta o tempo não é? para poder atender a todos porque a gente está não é? muitas vezes distraído então precisamos tomar essa consciência e que estamos realmente chegando nesse final do ciclo não perdemos a principal meta que é o nosso auto aperfeiçoamento executando a vontade de Deus e não a nós então cada vez que o espírito vai realmente tomando consciência da sua responsabilidade do tanto que a gente pode fazer aqui na terra quando a gente vê Chico Xavier meus amigos Chico Xavier com salário ínfimo ah mas Chico não tinha família não tinha filho não tinha ele não tinha Chico foi como se fosse uma mãe para os seus irmãos eram nove filhos do primeiro casamento e quando chega a dona Cidália que poucos anos depois vai retornar ao mundo espiritual ficam mais seis crianças quinze filhos muitas crianças menores somente Chico e seu pai trabalhando o seu irmão José Xavier desencarna e o seu pai vendendo bilhetes de loteria aquela época antes ele era operário e Chico quantas noites quantas madrugadas enquanto balançava não é o berço do bebê enfermo do seu sobrinho com a outra mão psicografava as mensagens os livros que lhe trariam tanta luz tanto consolo e tanto esclarecimento que a gente fica esperando ganhar na Mega Sena ah não quando eu ganhar na Mega Sena na loteria aí eu vou poder montar um alfanato uma creche não é um abrigo para trezentas crianças para trezentos idosos só que dá o que nos sobra é muito fácil não é nem o que nos sobra porque a gente diz assim olha senhor se eu ganhar na Mega Sena eu dou metade para os pobres não é assim que a gente fala? quem nunca fez esse contrato com Deus não é? mas será que a gente daria mesmo? será que a gente já não está recebendo aqui uma verdadeira loterida em várias prestações não é? quantos de nós os espíritas meus amigos nós quando fazem o censo eles confirmam que é a classe que tem a maior renda per capita quem tem mais anos de escolaridade quem pode estudar mais quem fez não é faculdade pós-graduação doutorado mestrado pós-doutorados onde tem mais gente ganhando bem e com mais escolaridade entre os espíritas era também entre os judeus mas no último censo os espíritas ultrapassamos também o segmento dos nossos irmãos judeus então quantos de nós já temos tantos recursos quantos milionários na terra não fizeram 1% do que Chico Xavier com salário de miséria foi capaz de fazer então a gente pode muito mais porque a gente tem tantos recursos tanta inteligência tanto conhecimento como a gente pode ajudar a doutrina espírita de todas as formas então quando a gente percebe dois lados primeiro a importância da divulgação da doutrina espírita e o segundo o como estou fazendo esse trabalho na casa espírita o que me move o que me faz sofrer e o nosso orientador espiritual o espírito Samuel Lucas ele me disse certa vez Nazareno na casa espírita existem dois tipos de obsediados o primeiro grupo são os trabalhadores como são muito poucos eles estão sobrecarregados prejudicam sua saúde tem muitos não é? que começam a ficar com dor de coluna aí Divaldo diz assim ah fulano quer dizer que você agora é colunável né? colunável é porque está com dor na coluna de tanta de carregar tanto peso não é? tantas responsabilidades outros prejudicam não é? a sua família os seus relacionamentos uns não podem nem casar não é? como a gente vê trabalhadores que tiveram que abnegar da felicidade do aprendizado de um casamento de ter filhos de ter uma esposa de ter um marido para se poder dedicar a causa de Jesus outros não é? vivem grandes conflitos em seus lares querendo fazer o que é possível outros prejudicam o seu trabalho eu conheço expositores que já disseram olhem se eu realmente me dedicasse a instituição onde eu trabalhava poderia ter alçado grandes postos grandes salários mas renunciei a tudo isso para poder me dedicar a causa espírita prejudicam o seu lazer prejudicam tantas questões por conta de estarem sobrecarregados o outro grupo de obsediados assim que não estão bem diz o Espírito Samuel são os frequentadores porque nós já ouvimos tanto falar de como é importante ajudar como a caridade é o caminho é a verdade é a vida também que Jesus nos convida que estamos sofrendo porque ainda não começamos e estamos com sentimento de culpa estamos nos cobrando e as vezes faltou sua oportunidade não é? de começar que muitas vezes quando a gente vai para os estudos em grupo para o estudo sistematizado da doutrina espírita para o estudo das obras básicas de o livro dos espíritos de o livro dos mesmos enfim aquele grupinho se reúne e vai fazer trabalho social é uma maravilha pessoal a gente vai uma vez por mês não é? reúne os amigos lá no sábado à tarde um domingo pela manhã e a gente um domingo por mês é suficiente a gente vai visitar uma instituição social vai se fazer um trabalho na casa espírita promover um evento enfim e a gente vai reúne os amigos nem todos tem carro a gente sai buscando dando carona e vai conversando fazendo fofoca fraterna é uma fofoca fraterna não é para prejudicar ninguém mas a gente vai ali e aí fulano como é que estão as coisas e tal e aquela coisa não é? e aí depois do trabalho social como espírita quase não come não é? quase não bebe espírita aliás como não fume como não bebe espírita normalmente come não é? diz Tandra Borba que espírita come muito porque aqui é um mundo de provas e expiações tem um lanche depois não tem aqui? vai ter um lanche mais tarde ó o pessoal já ficou feliz abriu o sorriso né? nossa estava aqui aguentando essa palestra e tal o calor não ajuda não é? mas pessoal olha o calor Chico Xavier dizia que se a gente o espírito for evoluir perdendo líquido perdendo líquido ele dizia ou a gente evolui perdendo líquido pelas lágrimas chorando ou a gente pode escolher evoluir perdendo líquido do suor abençoado do trabalho no bem olha que maravilha então eu já estou aqui feliz porque são algumas gotinhas e tal então vai ter lanche depois aí Tandra Borba fala assim olha espírita come muito porque aqui é um mundo de provas e expiações então ele chega na mesa olha assim ele expia e prova e expia o que é que tem ali prova outro pedaço é um mundo de provas e de expiações é uma brincadeira que ela faz essa expiação é com S e a outra é expiação com X então daqui a pouco vocês vão poder expiar e provar bastante fiquem tranquilos então vejam que a gente vai compreendendo então e ele vai dizer Nazarene existem esses dois grupos de pessoas sofrendo na casa espírita e a solução está aqui dentro mesmo se cada um de nós se fizesse um pouco um pouco olha vai ter o evento ali não é vamos distribuir uns cartazes aí pega os cartazes eu vou colocar lá na minha casa espírita leva o cartaz leva o panfletinho não é faz uma divulgação conhece um amigo que tem um programa de rádio vai lá então se cada um faz um pouquinho o trabalho é suave porque o meu julgo é suave a minha lei o meu mandamento ele é suave ele é leve é suave e o fardo é leve se tiver muito pesado a gente precisa reanalisar não é para ser pesado com Jesus todas as aflições do mundo com a doutrina espírita que nos esclarece o evangelho do mestre nós podemos enfrentar todas as dificuldades todos os desafios evolutivos sem nos incomodar sem sofrer tanto antes eu sofria tanto pelo perfeccionismo estava conversando com uma amiga e eu dizendo para ela olha antigamente eu ia fazer uma palestra parece que era o fim do mundo tinha que estudar tinha que montar o roteiro preparar tudo direitinho colocar trazer todas as páginas com letra grande não sei o que tinha que preparar o tema de acordo com o horário para poder contar tudo o que eu tinha preparado para a palestra e chegava tenso estressado não é tinha que chegar no mínimo uma hora antes da palestra porque ainda inventa esse negócio de filmar estão vendo ali o Ivan Staley de cinegrafista contratado assim no laço não é a gente inventa de filmar de arrumar os DVDs os CDs que é uma maneira de divulgar porque a gente coloca tem gente que não tem mais hoje tanto ânimo às vezes para para frequentar a casa espírita está muito distraído aí a gente tem não vamos colocar na internet vamos colocar no DVD vamos colocar no CD para a pessoa estudar no carro no trânsito para ver se a pessoa escuta a pessoa estuda então a gente vai buscando todos os recursos e aí eu me estressava e quando fazia a palestra que ia assistir depois a palestra nem tinha ficado tão bom porque a gente ficava tão preso ao roteiro tão preso às questões tão estressado ansioso que a gente não estava nas melhores condições de receber a inspiração espiritual aí a gente foi experimentando não ficar tão tão perfeccionista deixar que a espiritualidade nos inspire e a gente tem o roteiro a gente tem o tema mas a gente vai colocando então vejam que nessas mínimas tarefas do trabalho no bem a gente tem que verificar então o que nos move o motivo como estamos nos comportando nós estamos muito preocupados com o resultado será que isso não é vaidade você sabe o que é vaidade a gente pensa que sabe o significado das palavras e normalmente a gente não sabe quando eu fui consultar nos dicionários e até vocês podem encontrar até na wikipedia aquela internet aquela inscropédia na internet não é que são colaboradores que fazem nem sempre tem as melhores fontes mas tem muita coisa bacana lá é um trabalho extraordinário se você procurar vaidade procure hoje a noite quando chegar em casa vaidade tem dois significados principais o primeiro é aquela pessoa que se preocupa muito em querer agradar a todos é aquela pessoa que sofre se uma pessoa não gostar dela fica sofrendo parece que o mundo vai se acabar porque tem uma pessoa que tem todo o direito de não concordar com a gente ter pensamentos diversos não é isso é vaidade o primeiro significado o segundo é aquele que a gente acha que é o correto vaidade no segundo significado é aquela pessoa não é que se preocupa demasiadamente com a sua aparência pessoal então passa várias horas na academia não pela saúde mas pela estética não é não sei quantas horas no salão de beleza não é afisso aquilo não tem tempo pra nada porque está sempre preocupada com a roupa com o corpo com o fim com a maquiagem isso não é é também vaidade mas a gente tem essa preocupação de querer agradar a todos quando Jesus estava muito sereno muito tranquilo nele o espírito mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para servir de modelo e guia conseguiu agradar a todos a gente quer ser melhor do que Jesus claro porque não não é e eu pensava que eu ia conseguir porque eu tinha um nome pelo menos o nome nazareno pode ser que eu consiga coitado nazareno então a gente só vem a gente se preocupa muito com a crítica quem nunca foi criticado na vida quem nunca recebeu uma crítica na sua existência por favor levante a mão eu estou fazendo uma pesquisa mas ninguém escapou não salvou nenhuma alma não pessoal bom então eu vou dar aqui uma receita para vocês nunca mais serem criticados na vida então isso vale para o trabalho social para a caridade para tudo eu vi isso numa agenda jurídica já faz alguns anos e são três regras bem simples a primeira é não diga nada para que as pessoas não critiquem o que você falou a segunda regra também é simples não faça nada para que as pessoas não critiquem os seus atos e a terceira regra também não seja nada não seja ninguém para que isso não incomode as pessoas não provoque inveja nas pessoas eu falei isso na casa espírita na primeira vez que eu falei um rapaz estava logo assim à frente ele levantou o braço triste disse Nazareno nem assim vão deixar de criticar a gente mas por que? que vão dizer que a gente é vagabundo que a gente não faz nada então não tem como agradar a todos meus amigos aliás se não criticarem cuidado viu se não criticarem é sinal que a gente pode não estar fazendo nada ou não falando nada não é? ou não fazendo nada do que a gente deveria então faz parte então a gente ter mais essa tranquilidade essa espontaneidade que o evangelho nos fala né? Jesus nos diz deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais porque eu vos digo em verdade que se vós não vos assemelhardes a esses pequeninos não entrareis no reino dos céus porque as crianças são assim espontâneas são simples são alegres né? regra geral né? tem uns mais complicadinhos né? mas veja então que a gente tem que buscar essa alegria porque o espiritismo é mensagem como a gente viu que vem trazer de volta a luz do evangelho e toda a sua alegria toda a sua felicidade o seu consolo na vida futura e sabemos que estamos transitoriamente um pouquinho de tempo aqui nessa escola nesse educandário para nós sermos consertados nos auto aperfeiçoando e executando a vontade de Deus e primeiro que a gente vai sair aqui também com uma ótima notícia a gente vai saber aqui como ser salvo porque a palavra ser salvo ela é a sua interpretação é complicada o próprio nome de Jesus nos explica Haroldo Dutra Dias que é um expositor também muito querido não é de Minas Gerais Haroldo vai dizer que o nome de Jesus era em hebraico Yeshua o Yeshua dependendo da pronúncia porque eles falavam aramaico naquela época mas a língua litúrgica a língua das escrituras era o hebraico e Yeshua significa salvação então essa palavra salvação ela vai ter uma série de interpretações diferentes não é e vejam que até quando ele fala com Zaqueu ele vai fazer uma brincadeira era muito típico dos judeus naquela época fazerem esses trocadilhos essas brincadeiras com as palavras que eram poucas então quando Jesus está diante de Zaqueu depois dele revelar a sua grande transformação que ia devorir tudo aquilo que lhe houvera é cobrado indevidamente que havia distribuído metade dos seus bens aos pobres então Jesus vai dizer a Zaqueu Zaqueu bem-aventurado tu és porque a salvação entrou em tua casa no dia de hoje porque Yeshua entrou na tua casa no dia de hoje também vejam como nós temos muitas interpretações diferentes para a questão mas quando a gente vai estudar lá em um evangelho segundo espiritismo tem um capítulo chamado fora da caridade não há salvação e a gente vai entender sobre uma série de questões e o mais importante e o melhor a boa notícia que eu quero trazer para os senhores hoje vocês irem para casa tranquilos é que Jesus pediu uma coisa muito simples para cada um de nós ele vai nos dizer no seu evangelho Allan Kardec estuda isso no livro A Gênese que ele falava de maneira que aquelas pessoas simples pescadores pessoas humildes camponeses que não tinham grande instrução grandes conhecimentos ele falava da maneira como eles poderiam compreender então ele vai dizer que o filho do homem no final dos tempos retornará em toda a sua glória em toda a sua majestade cercado pelos seus anjos e passará à esquerda os cabritos e à direita as ovelhas os benditos de meu pai e Jesus estabelece um único critério para saber quem vai passar à esquerda os cabritos que a gente sabe que emigrarão daqui do planeta que irão para outros mundos outros planos outras dimensões onde haverá choro onde haverá ranger de dentes não é ranger de dentes a gente acha que é fogo quem bate o dente é quem está no frio na verdade então vai ter choro vai ter saudade certamente deste paraíso que a terra a cada dia vai se transformando vai ter aquela saudade vai ter aquele choro e vai ter aqueles outros que passarão à direita que continuarão reencarnando neste mundo porque nos fala o próprio Cristo que os mansos que os pacíficos os brandos eles herdarão a terra não é verdade e ele estabelece um único critério quem sabe qual a única coisa que ele nos pediu para saber quem vai passar à esquerda e quem vai passar à direita quem sabe rápido por causa do tempo a gente termina logo não, não é amar aos outros não, também não é amar a Deus sobre todas as coisas ser mansos e pacíficos também não é ser mansos e pacíficos mas não é ser perfeita lá sede e perfeita não, também não é ser perfeito qual a única coisa que ele pediu eu tive fome e tu me deste comer eu tive sede e tu me deste beber eu estava nu e tu me vestiste eu estive preso ou enfermo e tu foste me visitar eu estava peregrino sem teto sem abrigo e tu me hospedaste Jesus faz da caridade o único critério para saber quem passaria à esquerda ou à direita não é necessário ser batizado não é necessário ser espírita ser católico protestante budista a gente pode até ser ateu nem acreditar em Deus mas se nós fizermos o que ele nos pede que é a caridade combatermos o vício mais radical o defeito principal da humanidade que é o egoísmo que é a supervalorização de si mesmo como está na questão 913 de O Livro dos Espíritas nós já estamos fazendo o que ele pediu porque já eu tenho uma boa intenção eu faço prece é prece não deixa de ser uma caridade mas veja o que ele colocou só ações ali não foi? tive fome me deste comer sede deste beber não me vestiste então não importa o rótulo religioso importa fazermos o bem porque este povo me honra com os lábios mas seu coração está longe de mim nos ensina Jesus aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é um mentiroso porque como pode amar aquele que não vê ser incapaz de amar aquele que está a seu lado então Jesus vai nos convidando para compreendermos a importância da caridade não pode ficar aqui vai aquela época aquele tempo há dois mil anos ele já nos convidava quando no século XIX em O Livro dos Espíritos Allan Kardec pergunta também na questão 886 qual o sentido da palavra caridade como a entendia Jesus os Espíritos vão responder três coisas benevolência para com todos né ser bom para todos ter boa vontade para com todos não só só para os bonzinhos com a gente só para os da nossa família não para os maus para os ingratos para os corruptos para os criminosos é ser bom para todos fazer trabalho nas penitenciárias que trabalho lindo que muitos Espíritas realizam distribuindo livros Espíritas fazendo Evangelho não é o culto do Evangelho dentro de prisões mas ainda somos poucos no segundo item indulgência para com as imperfeições alheias dar um desconto para os defeitos dos nossos irmãos porque também nós precisamos de descontos do nosso Pai e por fim perdão das ofensas perdoar sempre 70 vezes 7 vezes não é 490 vezes é sempre sempre todas as ofensas porque não é por acaso porque sendo Deus perfeito soberanamente justo e bom nada acontece por acaso é uma prova pode ser uma expiação então perdoar para que Deus os perdoe nos convida Jesus então é a caridade chamada moral mas existe hoje uma caridade muito importante para todos nós e que talvez não tenhamos nos dado conta porque eu vejo o esforço necessário útil de muitos para aplacar a fome mas felizmente o nosso país desde alguns anos algumas décadas já tem promovido progresso hoje a gente não vê pessoas no Brasil morrendo por fome temos desnutrição temos uma série de problemas mas já não há tanto sofrimento como havia antes há uma série de recursos há uma série de auxílios de benefícios que a gente vê que hoje as pessoas tem comida tem até celulares mas quantos estão com outro tipo de fome com outro tipo de sede e a gente vai compreender então qual a maior caridade que nós entendemos que muitos até afirmam que seria uma frase de Emmanuel que a maior caridade para a doutrina espírita é a sua divulgação eu sei que no livro Estude Viva no capítulo 40 está lá a frase de Emmanuel que a maior que o espiritismo solicita uma espécie permanente de caridade a caridade da sua própria divulgação e eu não entendi muito bem mas será que não é mais urgente atender quem está com fome quem está enfermo mas Divaldo Pereira Franco esteve em Brasília no ano de 2005 no dia 16 de abril ele fez uma palestra na sede da Federação Espírita Brasileira para muitos trabalhadores e ele explicou o que eu não entendia mas sabia intuitivamente que era importante porque que é tão importante a gente ajudar a divulgação da doutrina espírita e ele disse que a missão do espiritismo não é combater a miséria social do planeta a fome a miséria as desigualdades não é essa missão do espiritismo a missão da doutrina espírita é combater a miséria moral o nosso egoísmo o nosso orgulho a nossa vaidade tantos defeitos a inveja a maledicência a nossa omissão do bem porque a miséria social a fome a miséria é fruto é consequência da miséria moral no dia que nós tivermos uma sociedade mais esclarecida mais iluminada nós não teremos tanta fome tanto sofrimento no planeta é por isso meus amigos que nós temos que ser como Jesus convida vós sois o sal da terra o fermento da massa a luz do mundo brilha a vossa luz e esplandeçam as vossas boas obras diante dos homens para que eles glorifiquem a Deus nosso Pai que está nos céus ele pede para que a gente seja o sal o tempero que dá gosto não é que salga a comida é que dá o tempero dá o gosto a luz do mundo então o convite dele é que nós quando a gente vai ver a missão do Cristo ele não estava preocupado somente em atender os necessitados que estavam passando fome muito mais do que isso ele fazia o que? era levar a mensagem a boa nova eis que vos trago boas novas de esperança o reino de Deus está próximo as curas que ele fazia não era o objetivo Jesus não veio para curar corpos perecíveis transitórios não que hoje a gente fica bom amanhã adoece de outra coisa ele sabia que os nossos corpos passam mas que a a missão dele era trazer o evangelho que consola que esclarece que nos ilumina que nos dá força e a esperança os fenômenos eram somente para chamar a atenção do povo para a mensagem o que foi mais que ele fez foi divulgar o evangelho o que foi mais Allan Kardec fez foi divulgar o evangelho a doutrina espírita que ele vai se debruçar para consolidar todo aquele edifício monumental para nos trazer o evangelho de Val a missão de Chico Xavier Nazareno era escrever cartas consoladoras não, não era era através dos livros discografados dos fenômenos também que chamavam a atenção para ele e para a doutrina levar o espiritismo e por isso o Brasil o maior país espírita do planeta por causa de Francisco Cândido Xavier e de tantos outros missionários que vieram reencarnar aqui na pátria verde e amarelo então a missão deles todos era principal a divulgação então a gente veio convidar a vocês nesta noite em que comemoramos 50 anos de trabalho de união de esforços porque a gente sabe que a obra não está completa que estamos ainda ensaiando os primeiros passos porque a doutrina espírita é tão jovem como nós podemos levar essa luz meus amigos quantas mãezinhas com a vida destroçada porque a morte lhe arrebatou o filho querido e ela cai em profunda depressão em tristeza destrói o seu casamento abandona muitas vezes os outros filhos porque não consegue lidar com aquele sentimento tão tão grande tão difícil que poderiam ser consoladas pela certeza da imortalidade da alma que nós nos reencontraremos e que aqueles que partiram antes não precisavam ficar tanto tempo aqui neste mundo de desafios repolutivos quantos meus amigos mergulhando nas drogas por falta de um sentido para a vida buscando prazer a fuga anestesia porque porque a vida se tornou-lhes insuportável incompreensível nossos filhos nossos maridos nossas esposas mergulhando no alcoolismo que é a pior droga de todas é a porta de entrada e a porta de retorno para as outras drogas mata sete vezes mais do que todas as outras drogas juntas o álcool quantos jovens em acidentes de carro e brigas por conta de estarem alcoolizados quantos meus amigos nos dias certa vez Luiz Rurivas a época coordenador da TV do Conselho Espírito Internacional a tvc.com infelizmente somente TV pela internet e via satélite está começando agora um trabalho de TV aberta mas em apenas algumas cidades junto com a TV Mundo Maior eles nazarenam a gente fazendo tanto esforço na casa espírita para atender os espíritos suicidas na reunião mediúnica quando a gente em vez de remediar de aliviar nós poderíamos estar prevenindo o sofrimento esclarecendo que não vale a pena tirar a própria vida e trazer a vinda e abundância que Jesus nos oferece que a doutrina espírita nos nos explica também quantas mães não são somente jovens a maioria das mulheres que praticam aborto são mulheres casadas tem em média dois filhos tem uma certa renda familiar pequena mas não é mínima que provocam o aborto sem a menor consciência do sofrimento que provocam a si mesmas porque o aborto provoca depressão provoca transtornos psiquiátricos provoca enfermidades hemorragias neoplasias alguns tipos de câncer já estão comprovadamente associados a prática do aborto ao sentimento de culpa de remorso os sofrimentos que provoca ao beber aquele espírito que quantas vezes não compreende e se revolta contra a sua mãezinha desencarnam chegam no mundo espiritual em situação delicada e quantos delas poderiam ter evitado pelo conhecimento que liberta quantos de nós que já fizemos isto ou patrocinamos ou pagamos ou forçamos a mulher a fazer um aborto porque ela não faz sozinha não poderíamos estar ajudando contribuindo e aqueles todos que estamos envolvendo nessas questões poderíamos estar ajudando o movimento Brasil sem aborto as campanhas nacionais em defesa pela vida para que não se legalizem em nosso país o aborto dos nossas crianças vejam quanto nós podemos fazer auxiliando a casa espírita auxiliando os movimentos de unificação o movimento federativo e tantas outras iniciativas até esta como é uma iniciativa não religiosa o movimento Brasil sem aborto unicatólicos protestantes espíritas ateus é o movimento da cidadania então vejam quantas oportunidades nos são oferecidas não para o castigo para o sofrimento não mas para reparar o mal que um dia possamos ter feito porque o Espiritismo nos resgata a fala de Jesus que o apóstolo Pedro nos ensina que a caridade cobre uma multidão de pecados porque muito amou seus pecados foram perdoados nos disse o próprio mestre que o filho do homem tem o poder de perdoar os pecados está lá também no Evangelho então a proposta do Espiritismo não é para sofrimento não é para não é para trabalho é para reparação é para renovação é para nos trazer essa alegria essa mensagem de esperança quando estudamos o livro dos médiuns nós já estamos indo para o nosso encerramento o pessoal já está preocupado com lanche será que vai tem lanche ainda quando o livro dos médiuns no capítulo 23 que fala da obsessão dos médiuns que muitos de nós passamos por influências espirituais como é natural que já tivemos muitas vidas e se não encontramos as causas atuais das aflições encontraremos as causas anteriores em vidas passadas nos ensinam o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 5 e aí nós vamos verificar não é quando eu acabei esquecendo o que eu ia falar estava falando sobre o que mesmo pessoal vocês não estão prestando atenção não é ah pelo menos uma pessoa aqui estava escutando pelo menos a presidente da casa estava escutando a palestra da obsessão dos médiuns lá no livro dos médiuns tem uma receita quem sabe aqui qual a maneira mais eficaz de afastar os maus espíritos quem sabe qual a maneira mais eficiente de afastar os maus espíritos bateu na trave atraindo os bons o que mais o senhor Duval nosso presidente da OZ aqui está lá Allan Kardec livro dos médiuns capítulo 23 a maneira mais eficaz de afastar os maus espíritos é pela prática do bem porque através da prática do bem nós atraímos a presença dos espíritos superiores e a presença deles é que afasta os maus espíritos então quando a gente vai fazer o bem quando a gente está ajudando a nossa casa espírita quando a gente vem estudar para nos instruir para nos aperfeiçoar para podermos divulgar melhor para levar esse consolo de maneira cristalina de maneira adequada para que a gente não se tornemos os maiores inimigos da doutrina espírita nos fala Allan Kardec que os maiores inimigos não estão fora da doutrina estão dentro são aqueles companheiros inábeis e desastrados né? e a gente pode compreender são aqueles que não estudam que não conhecem a doutrina que acabam não é? por apresentar uma doutrina que não corresponde a realidade que Allan Kardec nos trouxe o Espírito da Verdade vai dizer-lhe em obras póstumas que a sua missão não seria fácil que enfrentaria muitos desafios e ele vai mais tarde escrever que tudo que o Espírito da Verdade lhe havia previsto acontecer intrigas calúnias que os seus melhores ensinamentos foram desprezados ou falseados mas que a doutrina espírita lhe trouxe tantas alegrias tantos júbilos tanta realização que aquilo era como nada diante de tudo que ela lhe ofereceu e que valeu a bem Chico Javier dizia que tudo sempre valou por conta da caridade quando estava naqueles dias de aflição de críticas e sofrimentos ele ia buscar na caridade no auxílio aos enfermos aos necessitados esquecendo de si mesmo a alegria que ele mesmo não possia a paz que ele não detinha e vai dizer que quantas vezes ele chegava na condição de necessitado e sair de lá muito melhor do que antes que tudo valeu por conta da caridade então quando nós falamos da importância da prática do bem da importância da divulgação como eu prometi a vocês vamos perder o meio de ir para o umbral e enfim a gente termina com uma mensagem tá certo? quem aqui tem medo de ir para o umbral por favor levante o braço vocês não tem medo de ir para o umbral não pessoal? ué porque já estão conformados que vão o expostor de Pernambuco Frederico Menezes ele esteve fazendo um seminário em Fortaleza certa vez olha como é importante a gente trazer essas experiências de outros lugares enriquecer unir as casas não é? estarmos juntos e ele disse em Fortaleza esse pessoal não tem o meio de ir para o umbral não aí todo mundo diz mas por que Fred? porque lá vai estar assim de gente conhecida você vai encontrar o pessoal todo de jales lá no umbral até o pessoal até o pessoal da casa espírita vai estar lá também Jane você que pois é meu irmão fazer o que? não é? Ivan você aqui no umbral também o que eu posso fazer? senhor doval é meu irmão estamos aqui e aquela pessoa complicada não é? aquele chefe aquela pessoa a você eu tinha certeza que você vinha para cá não é? por que a gente vai ficar se lamentando não é? não meus amigos e quando estudamos que esse Deus é a inteligência suprema do universo Deus é a causa primeira de todas as coisas como nos ensina a questão número 1 de o livro dos espíritos aliás é a questão número 1 de o livro dos espíritos e as questões número 11 e seguintes sobre os atributos da divindade se Deus é perfeito e ele achar que vai ser útil para nós ficar algum tempo neste umbral nesse purgatório neste local que é de purificação porque purgar significa limpar purificar e isso certamente é para o nosso bem Nazareno quer dizer que um umbral é para o nosso bem tudo é para o nosso bem e eu até já falei para minha esposa e disse Fernanda quando eu desencarnar você coloque sobre o meu corpo coloque um um crachá bem grande escrito trabalhador que é para quando eu chegar numbral eu penso mas Nazareno você que era um palestrante internar Sobral Sobral é uma cidade lá do Ceará palestrante internar Sobral você aqui numbral eu vou dizer é mas estou aqui mas estou a trabalho vim aqui mas foi a trabalho e a gente vai o que? vai fazer palestras vamos aplicar passes nós vamos não é fazer culto do evangelho no lar numbral qual o problema? floresce onde for plantado vamos fazer tanta coisa que os maus espíritus olha tire esse povo daqui uma rafa possível porque eles estão atrapalhando né? então a gente vai por que que a gente vai ficar chorando se lamentando como ficou André Luiz? e diz a obra do nosso lar que tem gente lá que ganha o bônus hora contado em dobro quem sabe quem ganha o bônus hora contado em dobro? bom, são dois grupos dona Laura a mãe de Lízes vai dizer que quando lhe são confiadas crianças para cuidar o seu bônus hora é contado em dobro olha aí como é bom como é importante cuidar de crianças vamos ajudar a reencarnação receber em nossos lares espíritas imagina reencarnar num lar espírita que bênção que maravilha que é e a gente não se dá conta eu não tive essa felicidade quantas né? coisinhas atrapalhadas eu fiz até me tornar espírita que continuo fazendo mas diminuiu um pouco que ele não pediu a perfeição ele pediu só para a gente começar a fazer o bem e a gente vai não é? lembrando e com quem é que já o espírito São Mel Lucas ele vai dizer assim Nazareno o umbral é como se fosse um spa você sabe o que é um spa? o spa é normalmente um hotel não é? que a gente paga para passar fome pessoal uma coisa horrorosa o povo acorda a gente bem cedinho não é? horário de verão seis horas da manhã bora Nazareno vamos malhar aí bota a gente para correr bota a gente para nadar para fazer hidroginástica não sei o que quando chega na hora do almoço eles vão fiscalizar o nosso prato a gente olha só vê folhas né? naquele mato aquela floresta e a gente ali fica catando ali naquele matagal você encontra alguma coisa encontra ali alguma coisinha grelhada um filezinho de alguma coisa e tal muito sem gosto a gente fica ali mastigando ruminando aquelas folhas e fica ali triste mas pensa bom deve ter uma sobremesa deve ter uma sobremesa você sabe qual é a sobremesa? gelatina diet o spa é uma coisa boa ou coisa ruim pessoal? é uma coisa ótima a gente vai melhorar a saúde vai emagrecer vai ficar sarado melhora o colesterol melhora a pressão alta melhora o diabetes melhora a autoestima a gente vai dormir melhor melhora a depressão é fundamental a atividade física para o tratamento da depressão arruma até mais emprego diz que quem está em forma arruma mais emprego que quem está relaxado olha que maravilha que é e a gente reclamando então vejam não é? e ele vai dizer Nazareno umbral é como se fosse o spa do espírito onde a gente vai queimar as gordurinhas do orgulho do egoísmo da indiferença da distração vai nos fazer despertar para o amor então tudo que nos acontece como ensina Paulo de tudo dá graças porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor tudo é para o nosso bem então não tem que ficar preocupado do aflito não vamos para umbral vamos e vamos a trabalho e o outro grupo que ganha bônus hora em dobro que eu estava me esquecendo é quem trabalha nas regiões umbralinas no diz o livro nosso lá tem o bônus hora contado em dobro olha aí 100% de aumento e ainda tem direito a alimentação com mais sustança como a gente fala lá no Ceará a alimentação mais forte para poder aguentar o tranco lá que é mais denso então eu acho que é nesse grupo que eu quero participar aqui uma boa comida então vejam como a doutrina espírita nos mostra outros horizontes Chico Javier quando estava reunido com suas amigas aquelas pessoas próximas certa vez ele disse minhas irmãs quando eu desencarnar eu quero ir para o céu ah Chico quando você for para o céu por favor lembre-se da gente viu ele sorriu e disse não acho que vocês não entenderam o céu que eu estou me referindo é uma sigla significa centro espírita umbralino eu quero ir trabalhar como médium no umbral olha como é que são as almas nobres e olha como é que nós somos a gente morrendo de medo para umbral e Chico pedindo para ir trabalhar para atender todos os sofridores todos os necessitados como Bezerra de Menezes também e para nós concluirmos Marcel Mariano que estará com vocês daqui a algum tempo um expostor muito querido também da Laía trabalha com Divaldo Pereira Franco lá na mansão do caminho ele esteve certa vez em Fortaleza Fortaleza é uma terra abençoada é porque eu assistia muita palestra lá também e ele disse certa vez que teve notícias do mundo espiritual é claro que a gente sabe que é uma informação de único médico mas está muito de acordo com a questão 559 de O Livro dos Espíritos ele vai dizer que teve notícias que no mundo espiritual até Lampião estava ajudando no mundo espiritual Nazareno como é que é Lampião Virgulino Ferreira o cangaceiro está ajudando no mundo espiritual ele está lá doutrinando está aplicando passes lá no mundo espiritual não, ninguém falou isso ele falou que estava ajudando e conta essa história que certo dia Bezerra de Menezes queria ajudar o espírito que estava na região muito difícil muito profunda que não conseguia perceber a presença do médico dos pobres ele falava o espírito não percebia o padrão vibratório tão baixo que ele não conseguia perceber a presença do padrão dessa casa e aí diz que Lampião soube da história e disse doutor Bezerra deixa comigo foi até lá e como ainda era do mesmo padrão vibratório do espírito o espírito percebeu o Lampião ele tirou sua gigantesca peixeira e disse doutor Bezerra mandou-lhe chamar você quer ir por bem ou por mal dizem que o espírito foi correndo para os braços amorosos do Kardec brasileiro o nosso querido Bezerra de Menezes então vejam se até Lampião está ajudando por que a gente não pode colaborar também claro que podemos está lá na questão 559 de O Livro dos Espíritos não é se os espíritos atrasados tem alguma utilidade no universo os espíritos respondem que todos os seres tem o seu papel são necessários na construção do edifício beijo mais ilustre arquiteto ao mais simples operário todos podemos todos devemos trabalhar no caminho do bem então Casimiro Cunha pela psicografia de Chico Xavier no livro Parnasso de Alentúmulo nos convida a uma poesia a supremacia da caridade a fé é a força potente que desponta na alma crente elevando-a aos altos céus ela é chama abrasadora reluzente e redentora que nos eleva até Deus a esperança é flor virente alva estrela resplendente que ilumina os corações que conduz as criaturas as almejadas venturas entre célicos clarões a caridade é o amor é o sol que nosso Senhor fez raiar claro e fecundo alegrando nesta vida a existência dolorida dos que sofrem neste mundo a fé é um clarão divino refugente peregrino que rompe trazendo a luz a caridade é a expressão da personificação do mestre amado Jesus a esperança é qual lume ou capitoso perfume que nos alenta na dor a caridade é uma aurora que resplende a toda hora nada empana o seu fulgor seja pois abençoada essa fúlgida alvorada arraiar eternamente caridade salvadora pura bênção redentora do Senhor onipotente muito obrigado meus amigos nós vamos agora assistir aliás pedir a vocês todos uma participação nós vamos tentar trazer uma mensagem de Francisco Cândido Xavier vou pedir que reduzam as luzes pedir que vocês fiquem bem concentrados é um momento de muita alegria para todos nós de podermos ter uma mensagem do nosso querido Chico puder reduzir as luzes mas o médium não serei eu nós vamos ver um vídeo vocês encontram no Youtube chama-se homenagem Washington foi apresentado em homenagem a Chico durante o primeiro congresso de medicina espiritualidade em Washington nos Estados Unidos no ano de 2006 chama-se a prece do servidor Pedro Leopold 2 de abril de 1910 reencarna Francisco Cândido Xavier uma família muito grande cheia de amor de desafios mas da alegria de Chico por conhecer o Evangelho por beber da fonte viva que descendenta a sede para todo o sempre com o auxílio de seu mentor Emmanuel que se digna dos páramos espirituais para descer para nos trazer o consolo auxiliando Chico a escrever 465 livros escografados milhares de cartas consoladoras para as mãezinhas para os filhos para todos que sofrem trazendo a luz do Evangelho a todos os corações na divulgação no trabalho aquele que quiser seja o maior de todos seja servo de todos e Emmanuel nos traz a prece do servidor psicografada por Chico Xavier Senhor ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio dá-nos força para destruir a pesada fortaleza de nossos próprios erros coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos e recurso para desobstruir o coração em favor de nossos semelhantes entregando-lhes em mim os tesouros de amor que nos confiasquem que foram de parceiros a dor se faça menos angustiosa a ignorância menos agressiva o ódio menos cruel a treva menos densa o desânimo menos sombrio a incompreensão menos destruidora se não possuímos ainda bens positivos com que possamos enriquecer a jornada terrestre ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam que em teu nome distribuamos fraternidade e renovação usando com alegria os dons sublimes e invisíveis do silêncio da compreensão e da renúncia Senhor que nos ensinaste sem palavras as suprimas lições da simplicidade na manjedoura e do sacrifício na cruz indicando-nos assim o roteiro da construção espiritual e da ressurreição divina orienta-nos o passo do certo e ampara-nos os propósitos santificantes para que a tua vontade misericordiosa e justa se faça em nós por nós e para nós hoje e sempre onde estivermos assim seja ampara-nos Obrigado.